Perdeu o jogo do seu time e tá afim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção, porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Cazão, uma coisa que eu fico me perguntando é o seguinte, com todo esse histórico que você teve, inclusive também com a relação que você tem pós a sua relação com as drogas, que é também dar palestras, falar sobre a sua história, ajudar as pessoas e tal. Eu sempre me perguntei, qual que é o posicionamento do Cazão com relação à legalização das drogas? Porque nós, como temos uma veia mais progressista, a gente sabe muitas vezes que o tráfico, o quanto ele leva crianças pro crime, o quanto ele virou uma indústria pesadíssima, acompanha também países mais desenvolvidos que têm outras políticas de droga e trata a droga como uma questão muito mais de saúde pública do que de crime em si, de segurança. Como é que você vê essa questão com o teu histórico nas drogas? Então, é assim, a questão é a seguinte, eu não posso ser a favor de liberação de substâncias que quase destruíram a minha vida. Seria muito incoerente eu falar isso, muito incoerente. Mas eu não sou contra a descriminalização. Entendi. Eu não sou contra. Eu acho que existem drogas e drogas. Tem maconha, tem cocaína, tem heroína, e hoje tem uma porrada de coisa sintética aí que destrói a pessoa muito rapidamente. O que eu acho é o seguinte, o Brasil é um país que tem muitos problemas mais sérios do que a liberação ou não das drogas. Eu acho que, sabe, a fome, sabe, a violência. O tráfico tem que ser combatido. O tráfico é crime. Tráfico de armas, tráfico de drogas. violência contra a mulher. A cada dez minutos, oito mulheres são estupradas no país. Feminicídio. A pobreza, as pessoas que moram na rua. Então, o Brasil é um país com diversos problemas que devem ser resolvidos socialmente. Por isso que eu acho que essa questão de discutir se dá droga ou não droga na minha visão fica em segundo plano, sabe? Eu sou muito mais preocupado com a pobreza, com saneamento básico. Pô, se pega em muitos lugares no país, no Brasil, as crianças brincam, dividem espaço com o rato. Com um córrego poluído. Nosso presidente viveu uma história assim quando era criança. Exatamente. Então, cara, eu vejo dessa maneira. A minha visão é... Eu não tenho visão única. Eu já falei, né? Daquele negócio de política e futebol não se misturam antes do programa. Então, a minha visão é muito mais ampla. Eu não faço recorte. Eu não posso pegar o Brasilzão inteiro e fazer o recorte da... Ah, será que eu sou a favor ou não da liberação das drogas? Cara, isso aí é um recorte. Isso aqui é um recorte de problema. O problema do Brasil é muito maior. Então, eu acho que a questão é ter uma visão ampla.